A CIDADE NO BRASIL com aquele cabelinho queimado, aquela bermudinha toda amarrotada. Eu sonhava, olhava as revistas, no tempo da visual, aquelas revistas todas arremendadas, faltando páginas, olhava e falava, eu queria estar um dia naquela onda bonita, aquela lá. Todo ano a gente fica o ano inteiro viajando, vai para conhecer os melhores lugares do mundo. Lugares alucinantes, lugares que muita gente tem maior vontade de conhecer. Eu vou cinco vezes por ano. Hoje eu estou aqui, amanhã eu vou estar no Sul, depois de amanhã eu já vou estar no Havaí de novo, depois eu vou estar em Floripa e depois eu vou para a Austrália. Cara, eu canso de falar que a gente ganha mal, mas se diverte, porque o medo de surfista é maravilhoso, cara. Não tem nada que consiga superar isso aqui, cara, tipo um dia de surf, o visual, uma água de coco. Chega um momento que tu não consegue mais, ficar mais feliz do que tu já está num lugar desse, cara. Para mim eu prefiro ter vivido o que eu vivi do que ter um milhão na minha conta. É mala, é violão, é mochila. Religião, cultura, língua. Noronha, México, Hawaii, Indonésia. O mundo é desse tamaninho, cara, o mundo é muito pequeno. Por mais que seja uma carreira que vá até os 40 anos, assim, estourando, né? Pô, é os 40 anos mais felizes da tua vida, tá ligado? Você vai passar a escolha até os 40, pô, vai ser o cara mais feliz do mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí Ele falou Aqui é bom para contemplar, a gente só fica, caramba, olha aquele risco, olha aquela onda, olha que visual daquela ilha, olha só, caramba, onde é que eu estou? E aí Quando eu me 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 And I want you to know, some feelings come and go, but for your mind will never change It's harder than it seems, to know what to believe, here in my mind I hold you close I got to keep on walking, with my head held high, because I see The sky on a day like this, and I know I will be afraid Oh, I will be afraid I have never seen a face like yours It makes me smile just when I think of you for sure And all we have is all we have to show And all we need is here for free, just so I'll let you know And when I hold you close, it's you I love the most You take my loneliness away I saw you in my dreams, and then you came to me Will you be mine, I only hope I got to keep on walking, with my head held high, because I see The sky on a day like this, and I know I will be afraid guitar solo Uh guitar solo guitar solo guitar solo guitar solo Pô, chegou macarrones ali, nós pegamos macarrones uns ondão cara, assim meio, até meio sinistro, um ventão, mas tinha uns battles gigante Tava aquele mar adrenalina também, não tava assim, calminho, pegando oizão, tava regalazole, mano. Tava aquele mar. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto